Bonito Bonito não é nem chegar aos pés Do conto de fadas que a moça sonhou Não foi por querer, foi por convencer De tanto forçar ele se acostumou Não soltou Água mole na pedra bateu De tão dura a pedra cedeu Ela achou que era amor Ele achou confortável Ficou, não foi por amor Foi aquele domingo de cama vazia Saudade dos filhos Da mensagem de bom dia Medo de morrer sozinho Pressão da família Foi tudo menos isso que chamam de amor Não teve pedido Nem data marcada Nem quer casar comigo Nem beijo na escada Em nome da solidão E da carência Não foi por amor Foi por convencer Ah 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 Água mole na pedra bateu De tão dura a pedra cedeu Ela achou Ela achou que era amor Ela achou que era amor Ele achou confortável E ficou, não foi por amor Foi aquele domingo de cama vazia Saudade dos filhos Saudade dos filhos Da mensagem de bom dia Medo de morrer sozinho Pressão da família Foi tudo menos isso que chamam de amor Não teve pedido Nem data marcada Nem quer casar comigo Nem beijo na escada Em nome da solidão E da carência Não foi por amor Foi por convencer Ah Ah Não foi por amor Foi por convencer Ah 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 Não foi por amor Foi por convencer Ah 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 Ah